No campo, o resultado não ajudou, o Vasco perdeu o jogo, mas a instituição Vasco da Gama fez um golaço. Na entrada dos jogadores no gramado, um pedido por oxigênio para Manaus. Força, Manaus! No final desse vídeo, junto com a vinheta, links para outras produções do canal. Assista mais uma, você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Para você, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar. Gol de cabeça é feito para quem pensa o futebol com inteligência. Fique em casa. O que está acontecendo em Manaus, amanhã poderá ser a situação da sua cidade. Façamos todos nós a nossa parte. Fique em casa.